Para conseguir retirar os fabricados da Zona Franca da lista de redução do IPI, Wilson Lima diz que procura manter o diálogo com o governo federal e que escolheu a União Brasil para caminhar junto com o Bolsonaro. Porém, não descarta acionar a justiça. Nós estamos no aguardo da publicação definitiva desse decreto, mas esse é um compromisso que eu tenho com o povo do Amazonas, é um compromisso inarredável. Se houver, se atingir qualquer produto da Zona Franca de Manaus, a gente vai entrar no Supremo Tribunal Federal para garantir que haja competitividade a essas empresas e que, sobretudo, os empregos sejam mantidos no polo industrial de Manaus. Mas o IPI não é o único entrave dessa guerra fiscal. No último dia 24 de março, o Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, em julgamento de processos, negou créditos do ICMS de produtos comprados da Zona Franca e exigiu de empresas paulistas autuadas em fiscalização o pagamento do tributo cheio ao Estado de São Paulo, medida que contraria a Constituição para este advogado tributarista. Hoje o Estado do Amazonas é o único que pode conceder incentivos do ICMS sem precisar da anuência dos outros estados. O que o Estado de São Paulo entendeu é que a lei que autoriza isso é anterior à Constituição. Contudo, a Constituição, lá no artigo 40 da DCT, garante os incentivos da Zona Franca de Manaus e esse modelo diferenciado. Como incentivo fiscal, boa parte das indústrias do Amazonas tem desconto de ICMS que pode chegar a cerca de 90%. Mas quando os produtos chegam em outros estados, o abatimento vira um crédito para o empresário cliente não pagar o imposto mais alto no Estado dele. Só a diferença aplicada na região. Com o veto do Fisco de São Paulo, lá grandes comerciantes terão a partir de agora que validar o crédito na Justiça. Wilson Lima diz que busca resolver um impasse. Conversei, inclusive, com o governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, que disse que vai olhar com muita sensibilidade a essa questão. Inclusive, nós já mobilizamos o Conselho de Secretários de Fazenda. O presidente, inclusive, está participando dessa reunião. E é algo que é líquido e certo. É um direito líquido e certo de quem inverte na Zona Franca de Manaus ter esses créditos de ICMS. Os técnicos de São Paulo estão dispostos a encontrar uma solução. E já sinalizam a possibilidade de definir um convênio em reunião com o Conselho Nacional de Política Fazendário, com FAES, segundo o governo do Amazonas. Mas se os créditos não forem validados e os empresários paulistas tiverem que pagar mais pelo tributo, o modelo perderá novamente vantagem no mercado. Então, imagina que você está comprando lá do estado de São Paulo e você está comprando pelo valor mais baixo. E por uma decisão, uma outra empresa parecida com a sua foi autuada por comprar por esse valor mais baixo. E aí, o que você fica pensando? Poxa, se eu comprar, eu também vou ser autuado. Isso acaba desestimulando a compra das indústrias aqui do Amazonas. Isso.